Vamos a partida, tudo pronto? Vamos a partida, atenção! Foi dada a partida para o quarto páreo, grande prêmio, 16 de julho, 2016. Cabecinho toma a ponta, vai levrando um corbenteiro para a Demo Massa em segundo, Lactizar em terceiro, um Granami em quarto, Chicão em quinta, em frente ao totalizador na sua primeira passagem, e vai ponteando o cabecinho com dois e três corbente de vantagem, por dentro, Demo Massa em segundo, cabeça para Lactizar em terceiro, um Granami corre em quarto, na quinta colocação Chicão, pisar a seta dos dois mil metros finais e cabecinho ao ponteiro num trem moroso, um de luz de vantagem, Lactizar por fora e por dentro, Demo Massa e Louton pela segunda, um Granami em quarto, Chicão a cabeça em quinto, entram pela reta aposta do grande prêmio, 16 de julho, e cabecinho ao ponteiro, vantagem, menor cabeça, Lactizar, botou do lado, avança para fora, já vai tomar a ponta, cabecinho, a cabeça em segundo, um Granami aberta lá para fora, tomou a terceira, tomou a segunda, avança para fora, toma a ponta, vai levrando cabeça, pescoço, meu corpo, um corbenteiro, Lactizar em segundo, cabecinho em terceiro, Chicão em quarto, Demo Massa em quinto, passam da primeira para a segunda metrada, reta aposta, um Granami, é o ponteiro, um de luz de vantagem para Lactizar em segundo, cabecinho em terceiro, em quarto, lá por fora, Chicão em quinto, Demo Massa, vão cruzando a seta dos mil e duzentos, metros finais, um Granami, é o ponteiro, um corbenteiro, Lactizar em segundo, cabecinho em quarto, agarrado em terceiro, um corbenteiro, Chicão balançado em quarto, Demo Massa próximo em quinto, entram pela grande curva do Grande Prêmio, 16 de julho, um Granami, é o ponteiro, um de luz de vantagem, Lactizar em segundo, cabecinho sempre próximo em terceiro, Chicão empurrado em quarto, Demo Massa próximo em quinto, pisaram os oitocentos, Lactizar vai avançando, sob um Granami, um Granami, Lactizar, Lactizar, opa, lá por fora, Lactizar avança e tenta a primeira colocação, vai levrando um corpo inteiro, Chicão passou para a segunda, um Granami se atrasou para a terceira, contorno da curva chegada, entram pela reta final, Lactizar ao ponteiro, um corpo inteiro, o piloto olha para debaixo dos braços, tem cabeça, levantagem, Chicão em segundo, cabecinho procura uma passada e com o Demo Massa, avançando por fora, o Demo Massa avança por fora, tomou a terceira, tomou a segunda, avança por fora e tenta a primeira, por dentro, Lactizar e por fora, Demo Massa, o Demo Massa vai dominando, livrando pequena vantagem, lá por dentro, corre em segundo, Lactizar, Demo Massa pegado de cata e dominou, fugiu, livrou o meio corpo, um corpo inteiro, Lactizar em segundo, na ponta, Demo Massa, e vai levar o Grande Prêmio, 16 de Julho, vai livrando o corpo inteiro, Lactizar em segundo, na ponta, Demo Massa, um de dois vantagem, Lactizar em segundo, cruza uma faixa final, primeiro para Demo Massa, segundo para Lactizar.